aprenderam e eu vou arrebentar cada dente desses dois aí o elvis senhor willy e não só no vídeo só no vídeo e aí e aí e abra aí porra e estranho e quem que tá procurado aí fora da lei aí tão matando eu aqui cara o que tá acontecendo O que que tá acontecendo? Nossa Caramba, que vingança Fui assassinado dessa vez A sangue frio ainda, hein Desarmado A sangue frio pelas costas Sem poder virar Tô bugado Saiu Deixa o like, compartilha Se inscreve no canal Isso ajuda muito o YouTube Divulgar o trabalho da gente Valeu Mas vocês vão me pagar a cara Nessa cenário Nossa, que frio Tchau 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 Tchau